Vem, vem, se solta, se joga, se solta, se joga, se solta, se joga, se solta, se joga Joga em suas mãos pro alto, pula, pula, sai do chão Deixem os problemas de lado, vem pra pista e vem dançar Eu vou te dizer se solto, eu vou te falar se joga Sente a energia da música no seu corpo e a harmonia Saba tiriti tocando o coração acelerado Purifica em suas mentes, ilumina em suas almas Sinta esse som entrando no seu corpo e na sua alma Que essa vida logo acalma, vem pra pista e se joga Vem pra pista e se joga, vem pra festa e se solta Vem pra pista e se joga, vem pra festa e se solta Na folia se encontra, embrazando, extravasando Embrazando, extravasando Sinta esse som entrando no seu corpo e na sua alma Que essa vida logo acalma, vem pra pista e se joga Vem pra pista e se joga, vem pra festa e se solta Vem pra pista e se solta, na folia se empolga Embrazando, extravasando Embrazando, extravasando Jogue em suas mãos para o céu Mexa o corpo livre, leve, solto de pernas pro ar Jogue em suas mãos para o céu Mexa o corpo livre, leve, solto de pernas pro ar Vem pra pista e se joga Vem pra festa e se solta De um prêmio astrológico Eu fui nesse bom lugar O Brasil que está vazando E pra pista se joga Eu vou te dizer se solta Eu vou te falar se joga Sente a energia da música No seu corpo e harmonia Saiba tiriti tocando Coração acelerado Purifica em suas mentes Ilumina em suas almas Sinta esse som entrando No seu corpo e na sua alma Que essa vida logo acalma Vem pra pista e se joga Vem pra pista e se joga Vem pra pista e se joga Vem pra pista e se joga